Meu filho nasceu com uma fenda palatina posterior, qual a idade para operar? Neste caso, ele pode ter dificuldade na fala também? Não tem fissura no lábio. A partir de qual idade deve iniciar o tratamento? O paciente com uma fissura só de palato, palato posterior, palato mole, pós-forame, você pode fazer a cirurgia a partir de 9 meses, entre 9 e 12 meses, pela literatura internacional. Aqui no Brasil, a gente costuma operar entre 12 e 18 meses. Esse é o timing em que a gente normalmente realiza essa cirurgia. E sim, o seu filho pode apresentar um problema de fala, porque a fissura palatina não operada ou quando operada e que tem algum problema de cicatrização, como fístulas ou um palato que fica mais curto, encurtado, ele pode ter uma dificuldade na fala, uma insuficiência beloparíndia, que vai fazer com que a fala dele escape pelo nariz e a voz fique anasalada, ele tem uma voz fanha e isso é uma coisa que é a indicação funcional da palatoclastia, cirurgia para a correção da fissura de palato. Então, idade ideal, ali entre 9, 12 ou 12 e 18, dependendo da literatura. Aqui no Brasil, na prática, a gente opera normalmente em torno de 12 meses. E pode sim, ter alterações de fala caso não opere ou caso opere e tenha algum problema na cicatrização. Por isso que eu friso muito a questão do pós-operatório, da alimentação, do cuidado naquelas primeiras 3, 4 semanas de pós-operatório para não abrir nada e não precisar reoperar e ficar tudo bem. E essa criança desenvolveu uma fala normal. Música Música Música